Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de JavaScript com P5. Meu nome é Douglas Diniz, esse aqui eu acho que é o quinto vídeo desse curso. E hoje a gente vai falar sobre variáveis em JavaScript, porque isso é algo que a gente vai usar em todos os programas. Todos os programas, na verdade, tem variáveis, então isso aqui você tem que saber, todos os tipos, a gente vai ver o que são tipos e tal. Nesse curso aqui eu quero fazer algo mais prático, mas vai ter vídeos que vão ser com assuntos mais básicos, que nem esse aqui. Geralmente sejam variáveis, é algo que você aprende logo no comecinho. Então como a gente já está aqui no comecinho desse curso aqui, vou falar um pouco. Mas o objetivo não é também falar tudo, porque nem caberia em poucos vídeos, ficaria um curso por si só tudo isso aqui. Então eu vou falar o básico assim, mas cabe vocês aí estudarem por outras fontes, porque essas coisas aqui você realmente só domina com a prática. Então tem que ficar vendo outras fontes, cursos, livros, mas principalmente programando mesmo ali. Aí com o tempo vocês vão pegando a manha. E eu quero também passar a minha visão sobre o assunto, que eu tenho uma visão mais baixo nível sobre o assunto. Então às vezes eu posso falar alguma coisa que em outros cursos mais alto nível, às vezes não citam. Então eu gosto muito de falar a parte de memória, como as coisas são organizadas lá embaixo. Então pode ser útil aí para quem está aprendendo. E se você também está vindo de uma outra linguagem e quer ver como funciona o esquema do JavaScript, também pode ser útil. Mas isso aqui que eu vou falar aqui, eu vou usar praticamente em todos os vídeos que eu fizer daqui para frente. E todos os assuntos que eu falar, vai ter coisas relacionadas. Então isso aqui é algo bem básico. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral maior, falar mais ou menos como a coisa funciona. Mas em vídeos futuros eu vou falar especificamente sobre os tipos das variáveis. Então para não falar detalhes de cada tipo de variável aqui, eu vou falar meio por cima. Depois em vídeos futuros eu detalho mais. E eu também vou misturando os assuntos para não ficar chato. Então eu quero que a coisa seja mais prática, seja mais legal de acompanhar. Bom, mas para começar, variável, você vai criar uma variável. Você está programando, você vai criar uma variável. O que é isso? É uma regiãozinha de memória onde você vai colocar alguma coisa ali que o seu programa vai usar para fazer o que tem que fazer. Geralmente todas as linguagens assim têm vários tipos. Por exemplo, você tem um número. O número tem um formato. Se for uma string, um nome, que é um texto, tem outro formato. Se for um objeto, um vetor, um booleano, que eu vou falar depois. São vários tipos de variáveis diferentes que na hora que você for jogar lá na memória, se você ver a memória, tem formatos diferentes. Então por isso que tem essa divisão. Mas um conselho que eu dou, sempre que você for pensar em uma variável, pensa nessa figura aqui. No computador, você é um programador, então você vai fazer um programa lá, seu programa está rodando em uma memória. Pensa na memória RAM, por exemplo. Está rodando lá na RAM. Todos os dados do seu programa estão lá na RAM. E o processador fica pegando esses dados para executar as instruções, pegando os dados, os valores internos do programa e tal. E tudo isso fica na memória. Então pensa a memória como isso aqui. É uma sequência de bytes. Então cada número disso aqui é um endereço. O endereço é um byte. Então quando você fala assim, o endereço de memória, você vê um termo assim, em algum lugar. O endereço de memória, pensa na memória como sendo isso aqui e o endereço como sendo o número do byte. Com essa lá do zero, vai até aquele endereço, aquele número naquela sequência de bytes. Então isso que é o endereço. E quando você cria uma variável, essa variável no fundo vai ficar em algum lugar dessa memória aqui, em algum endereço. Só que em JavaScript você não tem que se preocupar muito com isso. Eu vou falar daqui a pouco, porque esse negócio de endereço, ponteiro, isso aí em JavaScript é abstraído. Eu vou falar na sequência. Mas tem essa figura em mente, essa noção em mente, que a memória é uma sequência de bytes. Tudo que você está fazendo ali, no final, está lá na memória, em algum lugar. Então pensa assim, você vai criar um programa onde o usuário, a pessoa que vai usar seu programa, vai digitar um número. Então seu programa fica esperando um número. Quando a pessoa digitar e apertar enter, esse número você vai guardar em algum lugar da memória, em uma variável. Por exemplo, essa aqui, nessa figura aqui, nessa região, nessa posição M aqui, vamos supor que essa variável tenha 4 bytes. Se você pegar uma linguagem como o C, C++, você pode ter vários tipos de número. Você tem o número 8 bits, 16, 32, 64, varia de linguagem para linguagem. No caso de JavaScript, só tem um tipo de variável numérica, que tem 8 bytes. A gente vai ver isso aí num vídeo futuro, quando eu falar especificamente de números. Mas pensa que a pessoa digita o número, vai para uma variável que está em algum lugar da memória. Tá, aí vamos supor que você quer pegar esse número que a pessoa digitou e quer elevar ao quadrado. Então vamos supor, ela colocou 3. Você quer levar esse número ao quadrado e colocar em outra variável. Então o resultado que é 9, você vai criar uma outra variável. Aí lá no seu código, você vai criar uma variável. Aí na hora que o seu programa for rodar, isso aí vai estar em algum lugar da memória que você não tem controle. Sei lá onde vai estar. Mas vai estar em algum lugar da memória, né? Então você tem que ter essa noção assim, né? Então variável é isso, né? Você especificar uma região da memória com um certo formato, né? Dependendo do dado que você está trabalhando no momento ali, naquela variável. E isso aí vai ficar na memória. Para você mexer, acessar, ler ou alterar, né? Eu falo ou porque às vezes tem linguagem, se você pegar uma linguagem mais funcional, tem linguagem que você só consegue, você cria uma variável, depois você nunca mais consegue mudar ela. Sempre fica com aquele valor. Se você precisar alterar aquela variável, você tem que criar outra, né? Mas linguagens que nem C, C++, JavaScript, assim, ela permite você criar uma variável e tanto ler quanto modificar essa variável, né? Ainda a JavaScript é um passo a mais, que ela é uma linguagem dinâmica, que eu vou falar mais na sequência aqui, né? Tá, aí agora que vai entrar um termo aí que é meio técnico, mas você sempre vai ver isso aí em vários lugares, né? Que são linguagens estaticamente tipadas e dinamicamente tipadas. Parece meio complicado, mas na verdade é simples. É assim, ó. Estaticamente tipada é uma coisa estática. Quer dizer o quê? Se você for criar uma variável e ela for guardar um número, então você tem que falar, ó, essa variável aqui é um número. E depois que você criar essa variável, ela sempre vai ser um número. Você nunca mais vai poder mudar ela. Você não vai poder pegar essa variável que é um número e jogar uma string dentro dela. Porque aí o compilador lá, o interpretador, que seja, vai proibir isso aí. Porque você já, como ela é estaticamente tipada, o tipo é estático, né? Uma vez que você definiu aquele tipo como sendo um número, vai ser número. Você só pode jogar número dentro, né? Por exemplo, C, C++, são exemplos clássicos de linguagens estaticamente tipadas, né? Porque em C lá, você vai criar uma variável, você tem que falar. É tipo int, é tipo char, struct, né? Você que define o tipo. Depois não pode mudar mais, né? Mas JavaScript é uma linguagem dinamicamente tipada. O que isso significa? Significa que você pode criar uma variável, sei lá, uma variável chamada x. Essa x, no início dos tempos, ela não tem valor nenhum. É aqui que a gente vai começar a testar aqui, ó. Então, tem aqui um terminal aqui com Node, né? Se você não sabe o que é isso, veja o vídeo anterior nesse curso aqui que eu explico como rodar o... instalar e rodar o Node aqui, né? Que o Node, ele serve pra você rodar código JavaScript, né? E como que a gente cria uma variável em JavaScript? A gente usa o termo var... Eu vou falar isso aqui num vídeo futuro, mas tem três formas de você criar uma variável. Com var, com let e com const. Mas vamos pegar o var, que é o clássico aí, né? Recentemente, nas últimas versões de JavaScript, que adicionaram o let e o const, né? Que hoje em dia é o que você quer usar, né? Provavelmente é o que você vai usar mais vezes, né? Mas vamos usar o var por enquanto, né? Então, você coloca o var e define um nome. X. Se você dar Enter aqui, ó. Você declarou uma variável. Declarar, você fala assim, ó. Existe uma variável que chama X. Mas você não falou o tipo que ela é ainda. Você só declarou que existe essa variável X. E como ela não tem tipo, o JavaScript dá um tipo pra ela que chama Undefined, que é indefinido. Em JavaScript, Undefined quer dizer que ainda não tem tipo. Tá indefinido ainda. É uma variável, mas não tem tipo. É diferente do C lá, do C++, que não existe isso, né? Lá você é obrigatório colocar um tipo, né? A variável X é o tipo Int. Então, beleza. É o tipo Int. Em C, Int é 32 bits, né? Então, o compilador vai reservar 32 bits pra aquela variável. Só que aqui, como o X aqui não tem tipo ainda, ele é Undefined. Então, esse aqui, Undefined, em JavaScript, ele é um tipo. Porque essa variável aqui, atualmente, no momento aqui, ele é do tipo Undefined. O negócio parece meio complicado, mas, na verdade, é a coisa mais simples possível, ó. Isso aqui não tem tipo. Então, o tipo dele é Undefined. É simples assim. E o JavaScript, ele tem um operador que chama TypeOf. TypeOf é tipo D, né? Se você já colocar TypeOf e alguma coisa na frente, ele vai mostrar o tipo daquela coisa, né? Então, se a gente vir aqui e colocar o tipo TypeOfX, ele vai falar, ó, X é Undefined. O tipo do X é Undefined. Só que se a gente vir agora e colocar assim no X, X igual a 5. 5 é um número, né? Vamos ver o que acontece. Se a gente vir aqui e apertar X aqui, ó, o valor dele é 5. O Node aqui, ele mostra, se você colocar o nome da variável, ele mostra o conteúdo da variável, né? Aqui em cima, aqui, olha aqui, é que eu não coloquei aqui, mas se eu desse X aqui em cima, ia aparecer Undefined. Porque não tinha valor, né? Então, ele mostraria Undefined. Mas aqui, X já tem um valor, né? Que é 5. Então, ele vai mostrar 5. Mas se eu pegar, colocar TypeOfX, agora ele vai falar que é Number. Ou seja, eu mudei o tipo, que antes era Undefined, e agora o tipo é Número. E se eu vim agora aqui e colocar X igual, colocar uma String. String é uma sequência de caracteres entre aspas, né? Aspa simples ou dupla, né? Se eu vim aqui e colocar, sei lá, teste. Beleza, agora X tá com a String teste. Se eu vim aqui e colocar TypeOfX, agora X é uma String. Antes, X era um Número. Era Undefined, depois virou Número, agora é String. Ou seja, eu fiz a mesma variável, a X, mudar de tipo. Por isso que JavaScript é chamada, é uma linguagem dinamicamente tipada. Porque o tipo da variável pode mudar dinamicamente. Dependendo do valor que eu colocar dentro da variável, eu mudo o tipo dela. Mas em linguagens como C, C++, Rust, você não consegue fazer isso, né? Proibido. Agora, se eu vim aqui e colocar, por exemplo, X igual True, dar um TypeOfX, agora X é booleano. É um boolean. Boolean é uma variável que contém só dois valores, true ou false. Verdadeiro ou falso. Que é algo extremamente útil e usado em tudo quanto é lugar, né? Em programação, né? Porque você quer, às vezes, um resultado, se é verdadeiro ou falso, fazer uma checagem. Checagem, if, todas aquelas coisas que a gente vai ver em vídeos futuros aqui, tudo tem a ver com booleano, né? O JavaScript tem booleano. Se eu pegar X agora aqui, colocar entre colchete aqui, o tipo agora virou Object. Vou fazer um vídeo no futuro especificamente sobre objetos em JavaScript, né? Que é uma coisa bem legal, assim, é uma estrutura de dados fantástica, assim, né? Que suporta muita coisa, né? Esse objeto em JavaScript, né? Se você já viu aquele termo JSON, J-S-O-N, que é um formato de arquivo, assim, que nem o XML, né? O JSON, ele é um... a sigla é JavaScript Object Notation, né? Então, ele é um arquivo que segue a mesma estrutura de criação de um objeto em JavaScript, né? Então, a gente vai ver isso aí no futuro, né? Tá, então, com isso aqui que a gente já aprendeu, ó, vamos pegar esse sketch aqui no editor aqui do P5, né? Se você não sabe o que é isso, veja lá o primeiro vídeo que eu fiz aqui desse curso, que eu falo sobre editor, né? E é o que a gente mais vai usar aqui ao longo desse curso aí, porque ele permite online, assim, de fazer programa, salvar, compartilhar. É bem legal, né? E consegue fazer animações, assim, de todos os tipos aqui dentro, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é um exemplinho que eu fiz lá no primeiro vídeo, né? Eu desenhei um círculo aqui, ó, tem a função setup e a função draw, né? Aqui no P5. A setup é chamada uma vez só no início dos tempos e dentro dela eu crio um canvas. Então, eu criei esse canvas aqui, essa é a parte mais cinza aqui. Aí depois essa draw aqui fica sendo chamada constantemente, 60 vezes por segundo, né? Então, com isso aqui que a gente consegue fazer animações, né? Então, aqui dentro eu tô criando um círculo. Então, eu tô criando um círculo na posição XY aqui, né? X na posição 50 aqui e Y 200. E o canvas aqui tem 400 por 400, né? E o diâmetro dele é 50. O diâmetro aqui é 50. Então, o círculo ficou aqui, né? Vamos criar uma variável aqui, então, ó, var X, que é a posição X. Eu vim aqui, coloquei X. Conforme a gente aprendeu aqui, nesse momento aqui o X tá undefined, né? Porque eu não coloquei nada nele ainda, né? Então, não tem como aqui o interpretador do browser aqui do JavaScript saber o que tem aqui dentro, né? Então, ele coloca undefined. Faz sentido, né? Só que ela vai guardar a variável, a posição X aqui do círculo, né? No eixo X aqui, ó, vai guardar a posição do círculo. Por enquanto tá fixo aqui em 50, né? Mas se eu vir aqui e colocar X aqui, ó, vai dar pau. Porque esse X aqui tá undefined, né? Então, ele não vai saber o que fazer, né? Aqui, essa função aqui, círculo aqui, espera um número aqui, né? Só que eu tô jogando undefined, vai dar pau, né? Mas se eu vir aqui no início, aqui, ó, colocar X, colocar um valor 50, aí o X vai ser um número, né? Agora, né? Não vai ser mais undefined, vai ser um número. Aí, no meu código, onde eu colocar X, é a mesma coisa que eu estivesse colocando o valor 50. Porque aí a linguagem vai pegar, ó, aqui é uma variável, né? Vai pegar, vai considerar o valor daquela variável, né? Então, X é 50, onde tá o X aqui, vai ser 50. Aí, aquele exemplinho que eu tinha dado lá no vídeo, no primeiro vídeo lá, se eu vim aqui, incrementar o X, como essa draw aqui tá sendo chamada várias vezes por segundo, se toda vez que chamar, eu colocar o X um pixel pra direita, X mais igual a 1, né? Aí, ele dá um efeito de animação, né? Porque eu tô fazendo várias vezes por segundo, e cada vez que eu desenho, desenho um pouquinho mais pro lado, então dá essa impressão de animação, né? Mas essa animação só ocorre porque tem esse background aqui, que toda vez que chama draw, ele apaga tudo e pinta com esse 220, que é uma cor, né? Que é tipo esse cinzinho aqui, né? Já fiz um vídeo, o segundo vídeo foi sobre cor, né? Vê lá se você não assistiu, né? Se eu vim aqui apagar, ó, aí ele não vai mais limpar o canvas toda vez que chamar essa draw, né? Então, é como se eu estivesse pintando várias vezes uma em cima da outra, né? Aí não dá esse efeito de animação que nem a gente fez anteriormente, né? Às vezes é útil, às vezes você quer fazer alguma coisa que você não quer que fique apagando, né? Você quer que mantenha tudo, fica uma coisa por cima da outra, assim, né? Mas às vezes, como você quer fazer uma animação, você quer apagar, né? Então tem que ter esse background aqui, né? Mas isso aqui já é outro assunto, né? Tá, e citando aqui mais um pouco aqui, vou voltar aqui pro Node aqui, ó. Tem mais dois tipos que eu quero falar nesse vídeo, né? Um deles é null, né? Se a gente vir aqui e colocar x igual a null, a gente vai lá dar um typeof x, o resultado sai object. Isso aqui é um caso histórico no JavaScript, que foi tipo assim... Falam que quando o JavaScript foi criado, isso aqui foi um erro, mas acabou ficando e tá até hoje e não dá mais pra alterar, né? Mas null, em JavaScript, ele é considerado um tipo também, né? O que que significa? Significa uma variável que não tá apontando pra nada. Só que não é igual o undefined. Undefined é algo que você declarou, uma variável que você declarou, e ela não tem tipo nenhum. Já o null, ele é um tipo, mas significa que você, essa variável, não tá apontando pra nenhuma região de memória. Mas qual que é o sentido disso, né? A gente vai ver vídeos futuros, ou se você já tá acostumado com algoritmos, assim, você vai, por exemplo, fazer uma lista ligada. Cada elemento da lista tem um ponteiro, uma variável que aponta pro próximo elemento da lista. Aí o último é um null, né? É o último elemento, não tá apontando pra nada. Só que em JavaScript não tem esse conceito de que nem ser um ponteiro nulo, que é o zero, né? Aqui a gente coloca o valor null, que é um tipo específico pra isso, né? Isso aí, pra entender, é só com prática e conforme vocês forem fazendo programas, assim, vocês vão entendendo onde que o null entra ali, né? Mas colocar o tipo do null como objeto faz sentido, né? Porque geralmente quando você vai criar uma lista ligada, por exemplo, cada nó da lista é um objeto. É um tipo objeto. Então um dos campinhos ali desse objeto aí, da lista ligada, por exemplo, se você não sabe que é lista ligada, no futuro eu vou fazer um vídeo aí, né? Um dos elementos da lista ligada seria tipo um ponteiro pra um outro objeto. Se não tem esse outro objeto na frente, a gente coloca o valor null. Em C também tem esse conceito, né? Você coloca lá o null na frente, né? Num ponteiro, né? Só que em C, o jeito que a linguagem gerencia a memória é totalmente diferente, né? Aqui que vai entrar um conceito que eu quero falar por último nesse vídeo, né? Que é um conceito, assim, de linguagens de sistema e linguagens de aplicação. Que são termos que geralmente você vê por aí, né? O que isso significa, né? É assim, tem algumas linguagens que nem C. C é uma referência, assim, né? Praticamente pra tudo, assim, né? Então vou usar ela como exemplo, né? O jeito que C foi feito, ele permite que você tenha acesso à memória do seu programa. De forma bruta ali, né? O que isso significa, né? É assim, quando você vai rodar um programa, o seu sistema operacional vai rodar um programa. Se você estiver rodando, por exemplo, no Linux ou Windows, assim, o sistema operacional cria pra você uma memória, uma região de memória pro seu programa rodar. Porque nesses computadores mais avançados, assim, que usam esses processadores, tipo da Intel, aí que são bem avançados, né? Tem o conceito de memória virtual. Que, basicamente, falando, assim, em alto nível... Vamos supor que você tenha lá um pente de memória. Você comprou lá no seu computador e tem um pente de memória RAM. 4 GB. Mas pode ser que o sistema operacional vai rodar uma aplicação sua e fala assim, ó, vou te dar 8 GB de memória aqui. Mas como ele vai te dar 8 GB se ele só tem 4? O pente de memória só tem 4? Aí que entra esse negócio de memória virtual, né? Que, na verdade, memória física é uma coisa, mas o sistema operacional e o processador ali criam uma abstração onde você tem uma memória virtual. Essa memória virtual é dividida em páginas. Tô falando bem em alto nível, assim, né? Tem páginas que ficam na memória RAM real, na física ali, e as que não ficam, ficam no HD, em outras memórias que o sistema coloca lá pra poder ter acesso, caso precise, no futuro, daquela página, né? Então, o seu programa, que você vai rodar, assim, num PC normal, na hora que a sua aplicação sobe, você vai ter uma memória pra você usar. E por que é feita essa memória virtual aí? Pra você não poder acessar a memória de outro programa ou do próprio sistema operacional. Porque imagina se você tivesse acesso à memória total do sistema. Seria muito simples criar um vírus, por exemplo, né? Só você pegar e criar um programinha lá que sai corrompendo memória aleatória ali, sem aferrar a memória do Windows, por exemplo, e acrachar tudo. Então, o processador, na hora que a sua aplicação vai rodar, ele barra você usar só certos endereços, né? De tanto até tanto. Se você tentar usar fora disso, dá um erro, né? Que é aquele segmentation full, que a gente, se você já programou, assim, em C, você com certeza já viu, né? Mas, você pode rodar programas em C, em sistemas, em hardwarezinhos bem mais simples, que não tem esse negócio de memória virtual, né? A memória física ali, fixa, né? Não importa. Em ambos os casos, a hora que o seu programa rodar, você vai estar rodando num range de memória ali. Pensa assim. Aí em C, por exemplo, você tem acesso a essa memória. Você consegue ir lá, ah, eu quero ir lá no endereço X aqui da minha memória. Eu começo no endereço... Meu programa pode ter acesso no endereço X até o Y. Então, eu quero ir no X mais 1000 e colocar alguma coisa lá. Em C, você pode fazer isso. Você tem acesso... Você tem essa noção de ponteiro, né? A linguagem tem suporte a ponteiros, né? Que são variáveis que guardam endereços de memória, né? Eu vou fazer um vídeo no futuro que nem tem a ver com esse curso aqui, mas falando disso, né? Então, em C, por exemplo, você consegue... Ah, eu quero ir no endereço X e colocar um inteiro lá. Ou colocar uma string lá. Aí depois, outra... Depois, no programa, eu posso ir na mesma região onde eu coloquei o número e não pegar o número. Ah, eu coloquei o número lá, mas agora eu quero pegar um byte só. Você consegue fazer isso. Já JavaScript, Python, Java, são linguagens de aplicação. O que isso significa, né? É que ela abstrai toda essa parte de memória do programador. Então, você não tem variáveis ponteiro, por exemplo. De você ficar ali mexendo com memória, alocando memória, desalocando. Não, você define variáveis dos mais diversos tipos e a linguagem que por baixo dos panos que se preocupam em fazer esse negócio de memória. Então, você não mexe com ponteiro diretamente, né? Está meio abstraído. Só que a gente vai ver em vídeos futuros aí quais são as implicações disso, né? Porque, como não tem ponteiro, né? Você tem que seguir algumas regras, né? Por exemplo, você tem uma lista, um vetor de bytes, um vetor de, sei lá, uma lista de alguma coisa. Você passa essa lista para uma função. Você passa o nome dessa variável. Mas a função, ela vai receber uma cópia daquela lista, daquele array lá, ou uma referência. Se eu mudar alguma coisa dentro da função, mudar alguma coisa da lista, vai mudar a lista original ou fez uma cópia, né? Então, isso aí são detalhes que você tem que ficar ciente na hora de você programar nessas linguagens de aplicação, né? E por que de aplicação? Porque o objetivo é você ficar a maior parte do tempo fazendo a lógica do seu programa e não se preocupando em gerenciar memória, essas coisas, né? Porque quando você está mexendo ali com ponteiro acessando memória diretamente, isso é uma fonte muito grande de bugs, né? Então, dependendo do que você quer fazer, você não quer ficar mexendo com isso, né? Só que aqui entra um conceito muito importante para você que está aprendendo programação, que é o seguinte, não existe uma coisa melhor que a outra nesse sentido, assim, né? Ambos esses esquemas aí são úteis dependendo do que você for fazer. Se você for criar um sistema operacional ou um software que manipula memória ou um jogo, assim, que é algo que realmente você tem que manipular muita coisa baixo nível ali, você vai fazer em C++, por exemplo. C++, que são linguagens que te permitem essa manipulação mais detalhada ali, né? E você consegue arrancar com isso, dependendo do caso, ter um desempenho muito maior, né? Por outro lado, se você for fazer alguma coisa de web, por exemplo, aplicação Python mais alto nível, assim, você não tem que ficar se preocupando com isso. Então você foca no seu problema ali, né? Por isso que Python, você consegue fazer muita coisa com poucas linhas de código, porque ele te abstrai essas coisas que você não usa, né? Não usa no escopo do Python, né? Mas se você fosse fazer uma outra coisa, assim, que precisaria acessar memória, aí provavelmente você não usaria Python, usaria C, C++, né? Então o que você tem que saber é várias linguagens, várias técnicas, tem que ter o máximo de conhecimento possível, né? Porque aí você vai saber o que usar, o que melhor usar em cada caso, né? Bom, nesse vídeo aqui era só isso mesmo, senão vai ficar muito longo, né? Só queria dar uma geralzinha aí nessa parte de variáveis, né? Foi mais uma conversa aí, né? E a partir daqui vocês têm que treinar. Treino, estudando outras fontes, outros pontos de vista, né? Às vezes a pessoa fala de um jeito, uma outra coisa, assim, que dá aquele clique para você entender certos assuntos, né? Então é bom sempre estudar de várias fontes, né? Principalmente treinar, né? Aí nos próximos vídeos aí, eu vou falar mais detalhes de outros tipos de variáveis, né? Porque aí eu entro com mais detalhes em outros pontos, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado aí, né? Se interessaram pelo canal aí, se inscrevam, né? Eu tenho muitos vídeos aí, estou fazendo com vários assuntos, né? Então fiquem de olho aí que sempre tem coisa nova aí, né? Clique no joinha também aí e compartilhe o vídeo aí. Comentem, caso fiquem alguma dúvida. E fiquem de olho aí nos próximos vídeos, beleza? Então, até mais. Falou!